Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e aqui acho que já tá tudo pronto né eles já acho que isso aqui tá ao contrário né é prioridade desse aqui é mais alta para levar embora o material aí boa acho que de água já tá bom aqui dentro só soltar mais essa garrafa pode pôr para demolir já certo aqui tá tudo então ele vai ficar puxando a nafta aqui né eu coloquei mais um pouquinho de nafta aqui vamos ver colocar um sensor aqui para ele desligar né para parar essa bomba quando porque senão vai ficar usando ali à toa não tá puxando nada aí ainda falta cinco ciclos para voltar e meter aqui um sensor hídrico é melhor que seja de tungstene aqui né não é uma boa ideia colocar de nióbio de aço vai derreter tudo estênito que você precisa entrar aqui agora para construir isso eu abri aqui certo e vamos começar a se movimentar tinha mais nafta aqui né começar a se se movimentar agora para e deixa eu ver para ir embora né tenho coisas para resolver lá no asteroide principal deixa eu terminar de limpar isso aqui enquanto isso eu vou eles têm que ir lá ajudar lá no asteroide principal o povo lá é meio lerdo vamos lá no asteroide principal e deixa eu terminar de de zerar isso aqui deixa eu ver se ele já vai construir o sensor aí boa então é quando tiver acima de um quilo fica ligado aí tá vendo tá abaixo de um quilo ela para de funcionar certo última automação que faltava aí tá para gente embora aqui que eu vou precisar fazer aqui quando eu lançar esse foguete inclusive eu não consigo lançar né porque as laterais estão bloqueadas tem que tirar esse bloco aqui e tirar esse esse cara aqui acabou fazendo um pouquinho de carbono aqui tinha carvão aqui alguma coisa que tinha de onde ah tá ele deixou cair o carvão é com esse troço aqui desse jeito eu não vou conseguir lançar dá para escavar ah tá beleza tanto é que era zero né eu preciso isolar porque quando eu lançar aqui vai sair de oxicarbono aqui e ele vai tirar o vácuo aqui de baixo então eu preciso dar uma isolada aqui ó não não com o elemento mais próximo pode ser a rocha ígnea assim eles vão construir do lado de lá para cá né que a rocha ígnea tá lá é claro deixa eu ver é o traje do 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 cidadão bugou mesmo né pelo menos ele veste o traje quando vem menos mal mas fizeram a entrega do lado de cá ó vou deixar processar todo esse todo esse nióbio não não aí isso garoto já tranca passagem lá para ninguém passar não você não vai passar aqui não pode voltar aqui embaixo aí pronto já ia que já queria passar malandro ó o nióbio tá subindo é preparar para embora deixa só esse nióbio todo chegar aqui ó ficar disponível e aí eu já começo a colocar ele para dentro da cápsula tem que colocar petróleo aqui para embora eu tenho que fazer isso mais rápido possível que eu preciso voltar para base né petróleo encaixa daqui para cá e lá do lado de fora eu coloco encanamento para esse cano não derreter não derreter fazer aqui de não é uma boa ideia fazer mas vou fazer de tungsten aqui eles conseguem construir né consegue quanto falta de nióbio ainda cabana tá diminuindo quem tá morrendo de fome ninguém ninguém é importante carregando foguete agora lá do lado de dentro vamos colocar aqui um armazenamento certo para mandar embora tem quanto de água aqui ainda tem bastante água tá tranquilo que aí depois eu posso usar essa água aqui né mas por enquanto tá de boa deu para deu para se manter aqui no gelo ainda bem que eu trouxe gelo né para cá para esse asteroide aqui que ele é meio chatinho se você não tiver com que produzir sua água aí tem que mandar para cá de outro lugar e aqui é nióbio pode trazer vai todo mundo trabalhar e falta muito não é que tá dando giro aqui né e tem que deixar esfriar eu coloquei 150 não 150 tá bom tá saindo a 137 tá ótimo tá enquanto vai fazer esse loop aí pegada é aqui agora eu preciso começar a produzir energia aqui que tá falhando minha energia eu acho que seria uma boa ideia eu dar uma desligada nessas bombas aqui ó só até eu restabilizar em a energia elas gastam muita eletricidade esse monte de bomba aqui mas muita mesmo o problema é que não vai chegar a energia lá nos trajes né oxigênio mas eu acho que o tanto que tem de oxigênio agora é o suficiente inclusive cadê os trajes daqui será que eles levaram embora tem quantos aqui é não tem muitos não deixa eu fazer mais alguns aqui faz mais uns 10 tem que entregar traje aqui ó eles não estão do lado de fora tá tudo sem traje aqui ó só tem que tomar cuidado que quando eles voltarem né eu tenho que dispensar oito trajes é verdade é por causa disso que tá faltando traje ali que oito trás foram usados para sair do o asteroide eu quero puxar aqui ó esse cano aqui para deixa eu ver puxar um chão para baixo aqui acho que essa área aqui é o suficiente sai fora daqui você vamos adentrar mais uns dois blocos aqui tem calor aqui tem né e aqui ó começar a torrar um petróleo eu preciso entrar aqui também né para arrumar ali botar esse cano até aqui ó até aqui acho que aqui tá bom vamos colocar aqui geradores a petróleo de aço é claro tem gente morrendo de fome é cinco né porque cada um consome dois quilos dois três quatro cinco energia energia não petróleo né que já tá aqui no esquema já tá até puxando ali a bomba tá esperando tá para levar embora e aí uma estação estação de controle de energia e isola a parte de cima o cabimento vai ser como aqui para passar o cabo aqui vamos colocar aqui no final e fazer um arloque né para entrar aqui né que vai fazer muito dióxicarbono cabo condutivo potente pode ser de cobre põe aqui e aí o cabo também de cobre e vai embora olha certinho perfeito eles conseguem alcançar tudo aqui peraí que tem que pôr uma escadinha aqui esse aqui é um bloco para lá né é aqui ó aí é uma portinha de aço aqui para não ficar quebrando enchendo saco a não tem que ser porta eu vou fazer um arloque né fazer essa porta aqui mesmo só para separar e aí o arloque vai aqui e a parte de baixo aqui também tem que isolar como é que tá lá tá para embora já acabando ó tem uma tonelada ainda aqui ó beleza dominado mas aqui eu deixei aqui o a relíquia né tecnologia arcaica se eu abrir aqui aqui dá bom se eu abrir aqui eu consigo pegar esse cara porque esse cobre aqui não vai não vai deixar sair é deixa eu ir lá buscar desmonta e desmonta e aí esse cara aqui nós vamos mover para dentro do foguete de extração joga aqui ó ele joga em qualquer lugar né pronto joga aqui cai lá embaixo e aí ele resfria dentro dessa água aí sub-10 beleza vai certinho e agora eles conseguem descer aqui ele vai embora tecnologia arcaica só para garantir aquele bloquinho aqui né e aí eu isolo ali para poder ir embora voltando lá beleza já era esperado esse vapor porque aqui tá quente né essa esse absalito aqui tá muito quente não tem problema aqui os geradores são todos de aço leandro bondino morrendo de fome mas tem comida aí olha faltando energia espero que não acabe a energia aqui ó grão de trigo das neves voltou a produzir todo que eu tinha virou pão apimentado mano eu vou parar de produzir pão apimentado tá ficando tudo aqui e putz não tá não tá legal isso aqui não tá legal pronto parou e vou colocar uns reidratadores para pegar a comida aqui né ele é pequenininho o reidratador o jogo ainda não consegue lidar muito bem com essas duas estruturas tá tem sérios problemas ainda de como é que eu posso dizer de funcionalidade pode ligar na energia e monta isso aqui e tem que trazer água para cá né pode ser essa água aqui pode pronto resolvido é um monte de pão apimentado agora no chão eles estão liberados para comer pão apimentado pode liberar já porque agora desembestou aí estamos liberados não pronto todo mundo pode comer pão apimentado deixa eu ver aqui todo mundo foi marcado volta lá em queimagem acabou agora só na próxima atividade dele aí os próximos já é na base do tiro já tem ainda 966 kg aqui para levar fora o que está aqui dentro né que é mais uma tonelada eu vou tirar aí para eles pegarem e levar para dentro que aí a gente já vai embora que que eles não estão vindo pegar o louco deu 20 toneladas já aqui já deu 20 toneladas de nióbio não não clica nesse armazém marcelo caramba ufa deixa eu copiar as configurações desse para esse que aí o plástico fica no chão e eles trazem o restante e vambora né que já era pt saudações opa tem que fechar aqui daí entra dióxido de carbono tem que ficar de olho agora sobrou quanto aqui mas não vou conseguir construir tem que trocar o material mas conseguem passar aqui né o diego está vindo cadê ele foi buscar tem que andar ele para o outro lado porque ele vai carregar por aqui muito bom tem um mod eu não lembro se esse mod ainda funciona tá mas é um mod que o duplicante ele verifica se vai ficar preso antes de fazer a construção eu não sei se esse mod ainda funciona pronto vambora tripulação e tchau tripulação eu acho que não vai aquecer não tá a maior parte do dióxido de carbono que sai na hora do lançamento eita tem que tirar isso aqui sai durante o lançamento então vai ficar tudo aqui dentro do magma aqui esse dióxido de carbono depois que ele levanta aí ele solta bem pouquinho aqui é nióbio tem que botar de volta pronto tripulação escolhe o local já tá carregado já tá tudo certinho volta pra casa meu filho de volta pra minha terra tudo pronto pro lançamento aceitar avisos tá abastecido não sei porque que ele tá marcando assim tá com o oxidante também não sei porque que tá assim é que ele não tem pra voltar eu acho ele marca assim quando não dá vida e volta olha lá lançou olha aqui tá no vácuo ainda ainda tá aí tá vendo dióxido de carbono olha lá como ia perder o vácuo aí ficando tudo no vácuo aqui dentro e foi-se embora agora é só esperar os meninos chegarem em casa voltar lá eu tenho que ficar esperto porque eu preciso fazer logo a parte do da geração aqui de energia com petróleo porque eu tenho que liberar as bombas lá em cima acelerar aqui ó tem energia pra sair ó tá vendo tá falhando a energia toda hora tá começando a produzir hidrogênio de novo essas bombas aqui eu acho que não deveria ah já tá desligada já tinha esquecido que eu tinha puxado o pino da granada e aqui a minha ideia aqui eu não sei se aqui dentro ou talvez aqui embaixo viverinho de larva né larva do óleo aquela que eu trouxe pra cá acho que morreu mas tem mais no mapa e eu tô com um probleminha aqui que o meu último dosouro sumiu de novo não consigo entender isso aqui não dá pra entender o que tá acontecendo não é temperatura mais tá o ponto de soltura tá certo dosouro e larva de dosouro eu vou ter que esperar agora a lagalarta soltar o ovo de novo ela não retorna né pro anterior deixa eu ver se alguém vem levar ela aqui ela só muda a criatura principal pras pras anteriores pras posteriores né ela não volta se eu não me engano a mutação tá indo alcançar acabou o oxigênio mesmo nos trajes tem que ligar de volta aqui eu acho que essa quantidade de hidrogênio aqui talvez já nossa olha isso todas essas bombas ligadas ao mesmo tempo não tem não tem como tem alguém preso o Ed tá preso espera dar uma carregadinha agora no oxigênio dos trajes não tem jeito fez uma bagunça foi o Ed acho que alguém foi lá carregar o bicho ainda não tô construindo aqui ó já fizeram o cano? ah tá faltou a bateria e a automação né essa bateria ela vai funcionar um pouco diferente coloca ela aqui cabo de automação outra crise energética cabo de automação que vai vir colocar uma ponte aqui e vai ligar em todos esses cabras aqui pronto ninguém tá vindo não tá dando como inalcançável olha o tanto que tem aqui tem alguma coisa errada mesmo por que que eles não tão vindo aqui? ô panda vem aqui vamos fazer um teste sim dá pra vir aqui sim olha lá e por que que tá marcando como inalcançável essa criatura? o importante é que eles tão construindo o que tem que construir isso é o que importa como é que tá o meu foguete voltando? tá voltando? e vamos ver lá no mapa de queimagem como é que tá a situação aqui quanto falta pra esse cara entrar ai cheguei na hora vamos ver se vai funcionar tudo certinho aqui 5,4,3,2,1 bimba rubiu acima de 1kg volta a puxar volta a produzir nióbil entra no sistema tá tudo frio aqui volta a aquecer tudo por que que ele tá jogando ali pra trás? por que que ele jogou um pouco de nióbil aqui dentro? tá bom tá funcionando será que não tá dando tempo de carregar isso aqui? como é que tão as baterias? as baterias tão cheias eu vou deixar ligado o tempo inteiro só pra ver vou parar de desligar ele só pra ver se a energia aguenta porque duas baterias aqui tão cheias e elas não me parecem estar querendo ser descarregadas não parece que elas tão bem tranquilas aqui as duas deixar assim pra ver porque eu acho que não tá dando tempo desses caras carregar pra dar o tiro ali pra baixo e é bom que eu gasto energia também né vai diminuir agora os painéis solares vamos ver o que vai acontecer com a energia durante a noite inteira a gente já começou a gastar aqui ainda não, ainda tá cheio já que eles tão no mapa estelar tão chegando quero ver como é que vai se portar durante a noite aqui esse sistema e aqui como eu comentei com vocês tá não tem jeito viu gente se vocês não fracionarem o nióbil vocês vão ter que perder nióbil escavando tem que fracionar ó, começou a gastar energia da bateria mas já vai amanhecer ah, deu tranquilo pra deixar os dois ligados se marcar dá pra botar até mais um hein ó, a bateria já voltou a carregar de novo nossa, tá muito bom é muita energia solar aí eu acho que já tá atirando viu ó, cada vez que eles carregarem vai ser um tiro garantido pacote 200kg de nióbil que vai ser levado lá pro asteroide principal deu tudo certo aqui preciso nem olhar mais tá tudo funcionando agora o foco é aqui ó até preciso resolver a crise energética assim que o foguete voltar vai melhorar porque eu produzo energia no foguete né o importante é que tá mantendo minha comida congelada aqui ó tá fazendo pão tá fazendo chapa mista eles tão podendo comer chapa mista? essa chapa mista aqui não tá sendo levada pro carregador chapa mista tá liberado pra levar acho que é energia mesmo não tá dando tempo volta foguetinho tá bom, falta só 70 segundos vai dar tudo certo gente vamos reestabelecer a energia ó, tá aqui ó, o pacote chegando vamos lá, pousou um top árido shift 1 né lá que é aqui ver interior vamos fazer o seguinte aqui tem que dar aquele bloqueio pra eles pararem de usar isso aqui ancorado e pra liberar o nióbil eu preciso tirar o nióbil daqui de dentro pra deixar disponível pra eles eles hoje não acessam pronto, aí tá tudo disponível agora nossa, só tanto de água aqui dentro agora deu líquido demais pelo menos as camas não ficaram inundadas né mas aqui vai dar pra tirar porque eles vão secar essa parte é... o cabo tá ligado aqui tá, então eu tô levando a eletricidade lá pra fora já certo? preciso fechar aqui de novo pra voltar a trazer água pra cá e botar aqui de volta esse cabra aqui tudo certinho já era, agora vamos pra tela chegou a galera aí que vai ajudar agora a finalizar essa construção é... eu preciso tirar alguns trajes né preciso tirar 8 trajes pra eles entrarem de volta 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... senão eles não conseguem entrar de volta aí a galera já chega trabalhando já tá faltando eles aqui com isso aqui a gente reestabelece a nossa eletricidade e aí eu tava pensando já no seguinte onde é que é o meio do mapa aqui? tava pensando já na... em dominar logo o fundo aqui pra liberar toda essa área de magma o problema de super pressurizar a magma é a maneira como eles correm tá, não é que é difícil não é que... é... a maneira como eles correm é muito chata 10 blocos só, os blocos são muito... tem muito magma em cada bloco pra escorrer então por exemplo se eu colocar pra escorrer aqui no meio aqui o magma esse magma que tá aqui dos lados aqui ó nunca vai chegar lá esse magma aqui nunca vai chegar lá tá, o máximo que ele vai descer é essa área toda aqui ó essa área toda desce e eu teria que fazer algumas pressurizações separadas por exemplo ó eu faria uma aqui uma aqui e uma aqui ou eu posso resfriar tudo com turbina tem uma perda aí né, energética considerável essa bateria aqui não tá ligada na energia ah, desligou aqui ó, foi isso que aconteceu por isso não tá chegando a energia lá do foguete derreteu tudo deixa eu aumentar essa prioridade porque essa energia é importante aqui não tem jeito, eles vão ter que construir né ó, fez bagunça boa, nem de casa não mano deixa eu ver lá se ele tá construindo não ah, tá fiz que essa energia dessa bateria aqui chegue no na base morrendo de fome quem é? tem comida aí mano, só comer nossa, 5 fez uma bagunça essas portas aqui ah, é o outro foguete esse aqui mas por que que já tem oxigênio aqui dentro? pode parar pô oxê não era pra ter oxigênio aqui ainda nem terminaram ainda essa é a cápsula 4 né é, é a 4 e eu não posso deixar eles saírem sem traje tô de mãos atadas aqui acho que eu vou desligar esses dois resfriador aquático aqui e essas duas bombas aqui também que elas tão gastando energia que eu não tô precisando que elas gastem agora vamos reestruturar esse negócio aqui é, não tá tendo energia mesmo que esses caras aqui também tão tentando resfriar lá ó qual temperatura que tá dentro aqui? menos 29 tá bom, vou inverter os dois aqui também preciso sobrar uma energiazinha aí pô acho que terminou lá né deixa eu ver aí beleza, agora a energia da... consumiu tudo a energia da bateria aqui, nióbio aqui ó, já começou a chegar já 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 eu faço o desempacotador primeiro eu preciso resolver a crise energética aí ó, tão terminando, agora vai agora vai já tá até ligado já agora eu preciso construir a bateria pra eu ter o sinal verdadeiro né quem tá vindo? beleza, o Jonathan tá vindo e faltou um cabo lá maldito, o Mauro tá vindo construir mas vai dar certo gente até que enfim, eu preciso que eles troquem isso aqui pra voltar a funcionar a parte da geração do petróleo ah, o Jonathan desistiu da tarefa pronto, veio o Diogo e tem que fazer esse cabo aqui também, quem vai fazer? o Mauro, é o Mauro mesmo aqui tá ligado na energia principal né tá, agora eu vou consumir petróleo hein agora aqui, não é brincadeira não, agora a coisa vai ficar séria o ideal quando você tiver esse tipo de setup aqui é que a sua o seu backbone né, sua energia principal cabo de alta potência ele esteja ligado diretamente na fonte da onde traz a energia ou seja, o ideal era que aquele cabo de alta potência estivesse ligando essas bombas pra elas terem a prioridade esse era o ideal e agora aqui nós vamos configurar essa bateria aqui 50% e 10% tá vendo porquê ó porque aí agora a prioridade da energia tá indo pro cabo principal que tá ligando um monte de coisa e acho que agora seja o momento de eu desligar as bombas aqui ó acho que agora vai, voltou a produzir petróleo esse negócio dos geradores gerarem só metade da energia é complicado, quebra as pernas acho que essas bombas aqui já não preciso mais delas ligadas não eu poderia por enquanto fazer painéis solares né e aí eu vou tirando eles conforme é que tem chuva de meteoro nesse asteroide aqui aí é... não dá muito certo não teria que fazer todo um setup e eu odeio esse setup de chuva de meteoro e faltou eu entrar aqui né vou ter que tirar esse cara daqui pra eu poder entrar na verdade eu posso até entrar por aqui ó secar essa área aqui abrir aqui e tem que fazer um bloco aqui ó pra travar essa água e abrir essa água pra cá acho que dá pra entrar por aqui ó só vou precisar colocar um... é que essas portas aqui elas não estão servindo de nada né fiz essa automação aqui mas não tem nada a ver essa automação aqui ela é por uma outra situação e eu confundi tudo aqui é só deixar travado mesmo é só duas entradinhas eu poderia até colocar duas turbinas aqui eu acho que eu vou fazer isso tá eu acho que eu vou aproveitar vou tirar essa turbina daqui e vou mudar esse esquema aqui pra eu ter um aproveitamento melhor tem nafta aqui 42 gramas deixa eu ver se deu certo lá a geração de petróleo ainda não deu não tá chegando energia nas bombas ah tá sim agora tá deixa eu ver aí boa 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 é isso que eu tô falando perfeito ó a bateria carregou metade sinal que tá funcionando e a galera tá fazendo uma bagunça até umas horas ó o cloro como veio pro lado de cá pode ser alguma coisa com a minha com meus banheiros? não tá funcionando vou mudar aqui o esquema preciso trazer uma garrafa de nafta pra cá colocar aqui ó tem que ficar de olho na temperatura da base tá como eu desligo ah por enquanto tá tranquilo ó tá tranquilo a temperatura aqui também menos 13 tá de boa tá mantendo aí já já eu ligo de volta os resfriadores as bombas eu tenho que ligar de volta agora né porque eu preciso dos trajes pra sair de dentro da base o hidrogênio voltou a ser produzido essas bombas tem prioridade ó elas tão ligadas no backbone ó tô pensando seriamente aqui vou colocar 3 turbinas aqui isolar essa área inteira aqui que eu deixei desse jeito porque aqui tem muito vapor ó tem uma tonelada por bloco aqui isso aqui é muita energia e as 3 turbinas dando o máximo que elas podem dar eu vou mudar esse esquema aqui mesmo pros duplicantes não passarem pra lá tem que fazer um bloco aqui tira esse cara daqui e vamos isolar aqui pra poder descer tranquilo é quanto mais energia melhor e essa fonte energética aqui não pode ser não pode ser deixada de lado na verdade isso aqui vem até aqui né ó vou perder tô perdendo já aqui ó perdendo energia pode jogar nafta aqui eu não sei onde tá as garrafinhas de nafta então vou fazer assim tá acho que tinha bastante nafta aqui embaixo que eu sequei ó é aqui ó tem 500kg aqui mas aí já não dá pra secar né aqui é petróleo bruto os bichos tá caindo tudo aqui ó as lagalardas deixa aí ai vai acabar todo o meu estoque de eu preciso trazer esses bichos pra cá ó não adianta vou ter que criar de novo e esperar que deixa eu até mudar aqui é lagalarta antes que eu esqueça porque senão vai dar ruim aí boa deu bom é isso que eu preciso parou desmonta agora eu vou descer aqui ó beleza quebra aqui quebra aqui vamos lá pelo menos essa fonte de energia aqui eu tenho que deixar disponível que coisa muda esse cara aqui de lugar tá vendo tá tudo entupido aqui ó eu vou fazer o seguinte no próximo episódio eu vou começar a preparar aqui a grande produção energética desse mapa aqui deixa eu só mover essas lagalarta pra cá elas tão morrendo de fome e elas comem enxofre é tarefa não sei o que aconteceu com meus dosouros de novo né de novo porque o viveiro tava funcionando não é mais temperatura aí ó porque eles vivem até 70 graus não faz sentido tinha comida as tarefas de transporte ali das lagalarta estão marcadas como inalcançável que estranho todas estão marcadas como inalcançável ai caramba eu esqueci de colocar aqui ó um burro certo e aqui é beleza é tudo 9 aqui mesmo não isso aqui tá errado porque isso aqui tem a prioridade agora na atualização beleza e eu tô morrendo de fome e chorando porque não é uma boa combinação será que eles tão vindo atrás desse barrotone come 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 ele tá ele travou aqui ó ele tá comendo não sei porque mas ele tá comendo em pé assim ó olha lá as calorias subindo deixa eu levar esses barrotone pra dentro da base e aqui eles não me ajudam nada e essas tarefas aqui tem alguma coisa errada eu vou colocar aqui subir 10 aqui ó e vou tentar laçar esses bichos pra ver o que acontece tá degringolando hein começa assim algo de errado não está certo tá os trajes de baixo estão tudo cheio de oxigênio deixa eu desligar as bombas de novo porque essas bombas aqui estão drenando minha eletricidade aí tá vendo os trajes não conseguem nem acho que agora vai ó vamos ver ah agora foi preciso que esses bichos se alimentem de volta e eu faça ovos de doçouro de novo preciso tô a terceira vez que eu perco meu viveiro de doçouro aí pronto isso vai comer vai comer aí comeu será que eu consigo mover essa aqui pra cá agora e aí agora ficou sem oxigênio nos trajes o problema é que o traje tem que tá cheio né pra liberar o que é bem estranho né 34 kg de oxigênio ali deveria ser o suficiente pro duplicante sair com o traje pelo menos mas tá bom deixa eu ver o foguete extração como é que tá aqui o hidrogênio é tá funcionando ah esqueci de tirar daqui as barras eles estão vindo aqui ó deixa eu voltar lá na base e mandar trazer pra cá pra essa geladeira aqui ó barrotone vou dar uma parada aqui na produção de petróleo também tá difícil hein já tem bastante acumulado deixa eu dar uma parada aqui tem muito acumulado pra falar a verdade né olha isso 15k por bloco aqui ó e o pedro morrendo de fora pronto agora tem o lagalhar sendo tratado de novo agora tem que esperar sair o ovo aqui acho que só na próxima geração porque elas não diminuem né mas tá boa a chance tá até que boa o que que tá no alerta amarelo ainda não barrotone pronto libera leva de volta comida não falta né comida tá tranquilo ó tá sendo atualizado ó agora vai hein já atualizou quantos ó atualizou todos caramba 3, 6, 7,5 7.500 watts só aqui ó sabe o que que deu ruim o que deu ruim 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 mesmo foi isso aqui ó esse vulcão aqui entrou em dormência e esse aqui também ó e eles voltam esse aqui volta em 23 ciclos e esse aqui volta em 12 né esses aqui eles estavam me dando muita energia esses dois vulcões só que aí né eles tem que entrar em dormência não tem jeito bom galera é isso é eu só preciso agora fazer o airlock aqui né se não vai dar ruim mesmo na verdade aqui é com a garrafinha bom depois eu faço isso finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio estamos no meio de uma crise energética a gente se vê lá valeu falou tchau tchau tchau